Waka, waka, bitcoeiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu bitcoeiro camarada, lembrando arroba bitdov no Twitter, bitcoeiros, claro! Hoje eu vou falar pra vocês aí sobre mineração, pois é, mostrar um pouco mais aí como funciona de fato a mineração no Bitcoin. Fica comigo! Oh yeah! Eu vou usar esse artigo aqui da Brains. Brains é um sistema operacional pra mineradores, pois é, que tá agora aplicando o Stratum V2, que é um upgrade aí pra mineração do Bitcoin. E eles estão aproveitando aí o último ano, né, que eles estão querendo entrar mais aí na consciência das pessoas e escrevendo artigos interessantes mesmo sobre mineração. Então, vou usar, né, aproveitar, usar os artigos deles pra conversar aí sobre mineração. Eu devo fazer mais uns três vídeos sobre mineração. Esse aqui é o introdutório, é o primeiro, né, explicando, né, o que é a mineração, como ela funciona, tirando aí alguns, né, alguns preconceitos, algumas coisas que a gente vê errado, como, por exemplo, que a mineração de Bitcoin não é a resolução de problemas complexos aí, problemas matemáticos complexos, alright? Um guia para iniciantes. A mineração do Bitcoin e os ajustes de dificuldade explicados em termos não técnicos, usando uma simples analogia aí com dados, alright? Vamos lá, vamos ver o que que, né, o que a gente tem aí pela frente. A gente vai falar sobre sorte, aposta e chá 256, que é o algoritmo de mineração, o algoritmo do Bitcoin, ASICs, né, applied, wow, integrated circuits, ou seja, são circuitos integrados, né, application specific, específicos aí para uma aplicação em comparação ou contra, né, supercomputadores, né, o computador quântico, supercomputadores, enfim, um supply, né, um estoque verdadeiramente transparente e mineração em 2021. Vamos lá. A maioria das pessoas se equivoca aí, né, ao pensar, ao entender o que que os mineradores fazem de verdade, né, e como resultado elas não entendem de fato o nível de segurança que é fornecido pelo hash rate do Bitcoin. Hash rate, né, hash é a digestão aí dos blocos, o hash do Bitcoin, o rate, hash rate é quantos hashes cada máquina faz por segundo, né, hash rate por segundo. Geralmente, é como a gente mede aí a velocidade de uma máquina, de um ASIC, uma máquina de mineração. Neste artigo, vamos explicar a prova de trabalho de uma maneira não técnica, para que você possa, né, combater a desinformação sobre supercomputadores e computadores quânticos que atacariam, né, a rede Bitcoin no futuro. Para colocar aí de maneira mais simples, a mineração é uma loteria para criar novos blocos propósitos na blockchain do Bitcoin. Uma loteria, um sorteio, né, uma loteria, uma loteria. Existem dois propósitos para a mineração do Bitcoin, principais. Primeiro, é para adicionar transações permanentemente à blockchain, sem a permissão, né, sem precisar pedir permissão para nenhuma entidade, e para distribuir de maneira justa o estoque, né, de 21 milhões de Bitcoin, dando eles, como essas novas moedas, como recompensa aos mineradores que gastaram, né, recursos no mundo real, no caso, máquinas e eletricidade, para dar segurança, né, fornecer segurança à rede. Para entender o que está acontecendo nesse sistema de loteria, vamos olhar a uma simples analogia, vamos fazer uma simples analogia, onde todo o hash do Bitcoin é equivalente a uma jogada de dados, alright? Imagine que os mineradores na rede Bitcoin são todos indivíduos que estão jogando, né, num castino. Neste exemplo, cada um dos jogadores jogadores tem um dado de mil lados. Eles jogam os dados o mais rápido possível, tentando obter um número menor que 10. Estatisticamente, isso pode demorar um bom tempo, mas quanto mais, né, jogadores participam do jogo, o tempo que demora para chegar a um número menor de 10 é reduzido. E, né, para encurtar, em resumo, quanto mais jogadores, as rodadas são mais rápidas, alright? Então, quando alguém joga o dado e consegue um número menor que 10, todos os jogadores na mesa podem olhar e verificar o número. Esse jogador aí sortudo leva o prêmio e a próxima rodada começa, alright? Jogou, jogou, jogou o dado até que chegou um número menor que 10, né? E, pronto, a próxima rodada começa. Temos um vencedor da rodada, começa a próxima rodada. Em resumo, né, o processo de mineração do Bitcoin é muito similar, é muito parecido. Todos os mineradores na rede estão usando Application Specific Integrated Circuit, circuitos integrados, né, de uma aplicação específica, né, usados para uma função específica, que são computadores especializados, criados especialmente para, né, computar os hashes o mais rápido possível. Computar aí um hash, ou fazer o cálculo de um hash, significa simplesmente, né, colocar um input aí aleatório em uma função matemática para produzir um output, ou seja, é acaso mesmo, é que nem jogar um dado mesmo, é um nonce lá, é um numerozinho que você coloca e você vai mudando esse nonce, mudando esse número, até você encontrar, né, qual vai dar o hash necessário, qual que é o hash que a rede está buscando, né, um hash com tantos, é, com uma dificuldade aí específica. Quanto mais hashes por segundo, né, quanto mais alta a hash rate, significa, né, que são mais, né, rodadas, mais jogadas de dados por segundo, e portanto, né, maior a probabilidade de sucesso. Os mineradores propõem aí um bloco potencial de transações e usam isso, né, como input. O bloco, então, é colocado na função SHA256, que vai dar um output, né, de um tamanho fixo, né, um tamanho fixo conhecido como hash, né, o hash vai ter um tamanho fixo de caracteres, né, independente da quantidade de, do input, né, de quantos caracteres tem no input. Um único hash pode ser calculado em menos de um milissegundo, né, porque não envolve matemática complexa, né, calcular um hash não é complexo. Se o hash, né, se o valor do hash é menor do que a dificuldade da rede que a rede Bitcoin impede, então o minerador que propôs o bloco ganha. Se não, o minerador continua tentando, né, calculando mais hashes. Vai calculando, calculando, calculando. E é rápido, né, ou seja, tentativa e erro, tentativa e erro. Não é que o problema, ou seja, não é que é um cálculo que demora porque tá computando. Não, é tentativa e erro. O bloco, né, do minerador é de sucesso, então é adicionado a blockchain. O minerador recebe uma recompensa, né, com o novo Bitcoin que é mintado aí, que é emitido pelo seu trabalho e a próxima rodada continua, alright? Você vê, né, tem o mesmo, ó, proposta de bloco 1, proposta de bloco, os inputs, né, entre os inputs e o ASIC, que essa aqui é uma máquina, um ASIC de SHA-256, ele vai dando o hash, dando o hash, dando o hash, até que ele encontra o hash, né, que a rede pediu, que é um hash com uma quantidade específica de zeros, né, no início, né, você vê que tem um pouco de zeros no início. Eventualmente, né, quando chegar muito zeros, se a dificuldade subir muito, vai mudar pra um, por exemplo, vários uns no início, enfim, né, pra não repetir, pra não ter colisão, enfim, eu tô me estendendo aí sem necessidade. Legal, vou mostrar aqui pra vocês, tem um sitezinho bacana, tá aqui, ó, por exemplo, né, essa aqui, ó, o hash criptográfico, né, é um fingerprint, é tipo uma impressão digital de dados. Você vê, posso, qualquer coisa que eu colocar aqui, vai dar um hash, S, 7, 3, você vê, você vê como o hash vai mudando, né, quanto mais eu vou digitando. E esse aqui, por exemplo, vai me dizer, eu tenho que conseguir um hash, ó, vamos brincar aqui pra gente conseguir minerar, né, a gente tá minerando, é isso, é o acaso, colocando informação ao acaso, no caso, ele tá mudando, né, o conteúdo, né, a ser criptografado e não apenas um dado, mas é a mesma coisa, é um caractere que vai, né, trazer um hash totalmente diferente. Ele fala, consiga um aqui, né, que tenha um lead em zero, que comece com zero, né, o que é primeiro caractere, seja zero, o caractere do hash. Eu posso escrever DoveBitcoinheiro, até, ó, DoveBitcoinheiro, por exemplo, deu um hash com um zero, hash válido, posso, então, mandar, né, pra rede Bitcoin, né, pra construir o bloco pra minha loteria, alright? É basicamente isso, claro, com muitos zeros, muitas máquinas, com o, né, não é um conteúdo aleatório, é o conteúdo do bloco inteiro, né, o bloco do Bitcoin, mais algumas outras variáveis aí que são adicionadas pra, pros mineradores conseguirem, né, ter, a variável é o que faz você conseguir, né, encontrar o bloco, o hash diferente, né, ASICs e supercomputadores. Designando aí o supercomputador mais poderoso pra minerar o Bitcoin, será comparável aí a você contratar um jogador aí, um grande master de xadrez pra mover uma pilha de blocos aí, né, de blocos com a mão, ou seja, pra fazer um trabalho de pedreiro, né, você tá contratando alguém super, muito melhor, né, pra fazer um trabalho que é um trabalho de pedreiro, é um trabalho realmente de formiguinha, não é um trabalho de gênios, né, o trabalho seria feito eventualmente, né, mas o jogador de xadrez ou supercomputador é muito melhor, né, pensando e jogando xadrez do que gastando energia, né, em uma atividade repetitiva. Da mesma maneira, né, combinar o poder computacional dos supercomputadores mais poderosos do mundo, né, e usar eles pra minerar o Bitcoin, seria essencialmente, né, sem sentido, quando comparação com as máquinas especializadas, né, que a gente usa hoje em dia. Essas máquinas especializadas, esses ASICs, são designados, né, são criados pra fazer uma coisa, né, o mais rápido e eficientemente possível, né, no caso, enquanto supercomputador é desenhado pra fazer tarefas complicadas ou resolver problemas matemáticos, né, complicados. Como a mineração do Bitcoin é uma loteria baseada em tentativa e erro, né, em aleatoriedade, e não, né, a resolução de problemas matemáticos complexos, a especialização, né, ela é melhor, né, ela vai vencer a excelência, né, geral, né, ou seja, um supercomputador qualquer dia. É muito melhor, né, uma máquina criada específica pra essa função bruta mesmo, que é uma função bruta, é uma função, né, a ideia é que seja bruta, é que seja, ela é uma função que meio que, é... como é que chama? Que reproduz no mundo digital, né, a aleatoriedade, reproduz, né, o random, a lógica aleatória, né, e você não consegue colocando mais força, mais computação, né, ou tendo uma máquina que vai processar melhor, calcular melhor, você não consegue ter mais sorte, você é melhor, né, você, igual você continua estando aí na loteria, né, fazendo aquela, como é que chama? Tarefa repetitiva, né. Ó, a dificuldade da rede e os blocos de 10 minutos. Agora que você entende, né, a aleatoriedade da mineração ao encontrar um bloco, é importante entender, né, o tempo entre os blocos, né, e a dificuldade, dificuldade na rede Bitcoin. No nosso exemplo aí acima de, né, de apostas, imagine que qualquer pessoa pode entrar ou sair da mesa a qualquer momento. Se uma pessoa tá jogando, né, o dado de mil lados tentando conseguir um número menor que 10, né, vai demorar, em média, 10 minutos pra conseguir aquele número. Estatisticamente, vai, né, 10 minutos. Jogando o dado, vai demorar 10 minutos. De vez em quando, eles vão acertar, vão encontrar esse número em um minuto. em outras, em outras ocasiões, vai demorar 30, né. Se uma nova pessoa entra na mesa e começa a jogar dados, né, coletivamente, vai demorar pra eles, ou seja, pra essas duas pessoas tentando, jogando o dado, vai demorar entre eles 5 minutos, né, pra alguém encontrar a rodada. Se 20 pessoas entrarem, vai, menos ainda, vai demorar meio minuto, né, meio minuto pra alguém dessas 20 pessoas encontrar um número menor que 10, jogando um dado de mil lados. Pra manter, né, o jogo interessante, nós queremos ter, né, um vencedor a cada 10 minutos. E pra fazer isso, podemos simplesmente ajustar, né, o alvo do dado. Com novos jogadores entrando na mesa, as regras vão mudar, né, as regras de que, com a dificuldade vai mudar, né, não é que bem as regras vão mudar, as regras são as mesmas dificuldades, vai ser ajustada pra esses novos jogadores. No caso, né, ajuste de dificuldade pros dados, seria que agora, os jogadores têm que conseguir um número menor que 5, ou seja, agora, em vez de 10 possibilidades, tem 5 possibilidades de mil, né, pra que a média continue sendo 10 minutos por rodada, né, de que alguém encontra aquele número. Quanto mais jogadores entrarem, né, o cassino vai dificultar ainda mais, né, você ganhar, né, se jogadores saírem, o cassino vai facilitar, vai voltar, né, vai voltar, por exemplo, se é voltar a ter uma pessoa só, vai ser novamente 10, né, de 10 números de 10, de 0, de 1 até 10, né, são válidos. Alright? É dessa forma, exatamente, que a rede Bitcoin regula, né, a mineração pra manter uma, é, uma emissão, né, fixa e estável de novos BTCs, né, uma agenda, tem uma agenda, tem uma, né, uma emissão fixa e estável aí de BTCs, o ajuste de dificuldade regula, né, isso. Os mineradores calculam hashes, né, abaixo da dificuldade, do alvo de dificuldade, a cada 10 minutos em média, né, e a cada 2.016 blocos, que são aproximadamente duas semanas, são 144 blocos por dia em média, 2.016 blocos, são duas semanas, então a média daqui, pra, de encontro, de, com que foram encontrados aqueles blocos, dos últimos 2.016 blocos, é calculada, e a dificuldade é ajustada, né, de acordo com a média das duas últimas semanas, pra, né, que os blocos voltem a ser emitidos, voltem a ser encontrados, em média, a cada 10 minutos. Se mais pessoas, se mais mineradores, se unirem à rede, né, nesse período de duas semanas, o hash rate, né, e a dificuldade, vão aumentar como resultado. Alright? Ninguém sabe exatamente, né, uma nota aqui, porque esses números arbitrários foram escolhidos aí pelo Satoshi. Dizendo isso, né, é importante que 10 minutos, ou seja, é importante dizer que 10 minutos é o tempo suficiente pra que mineradores e nodes passem essa informação, né, pelo mundo inteiro, sem que a velocidade da internet cause problemas significantes, significativos. E 2016 blocos é um tempo longo o suficiente pra ter uma, um tempo preciso aí, né, estatisticamente necessário pra fazer essa dificuldade, esse ajuste de dificuldade. Alright? ou seja, não se sabe, né, são números arbitrários, mas funcionam bastante bem. Pode ser até que o Satoshi, né, tinha uma ideia, né, do tempo necessário pra, né, conseguir um consenso global, né, pra poder se propagar, né, a informação pra todos os mineradores, né, distribuídos mundo afora, né. Pensa que demora, né, tem tempo, né, a gente tem limitações físicas também, né, de tempo e cada segundo, né, que alguém tem de vantagem, aqui é se é um segundo que ele tá começando a minerar antes e que mais chances aí, então, né, ele entrou na loteria antes, tem mais chances de ganhar o próximo bloco, né. Alright? Um supply, um estoque verdadeiramente transparente. os ajustes de dificuldade, né, descritos acima, fazem do Bitcoin o único bem com um, uma agenda, um schedule aí de estoque totalmente, verdadeiramente fixo e conhecido. Desde a sua incepção, sabemos de duas coisas. Um, nunca haverá mais de 21 milhões de moedas. Nunca haverá mais de 21 milhões de moedas. E dois, a cada 10 minutos, mais Bitcoin, né, é emitido até a gente chegar, né, esse número de 21 milhões. Ou seja, os blocos, né, estão gerando aí, emitindo a cada 10 minutos novos Bitcoins e esse, né, esse ajuste de dificuldade é fundamental, né, pra manter esse, esse, esse schedule, né, essa agenda, esse, esse tempo. Em toda outra indústria, seja ouro, automotiva, até mesmo sacolas de sanduíche, né, pra você guardar seu sanduíche pra escola, o estoque, ele flutua, né, com base na demanda. Se a demanda aumenta pra automóveis, então, né, o fabricante pode aumentar a produção pra, né, atender a demanda. No Bitcoin, o, o estoque, ele está fechado, tá, tipo, fechadinho, não tem, não tem nenhuma variação nele, né, ele tem a, ele, a variação dele é meio ao acaso mesmo, a quantidade de mineradores que entram, ajusta a dificuldade, tal, enquanto não ajusta a dificuldade, às vezes pode ter uma semana que você tem, é, menos blocos, então, uma emissão menor, tem semanas que entrou muito minerador novo, então, vai ter uma emissão maior, naquela semana, naquelas duas semanas, naquele período de 2016 blocos, mais, né, no longo prazo, é inelável, ou seja, se mantém, né, mais ou menos fixo, né, o, a agenda, né, a agenda é bem, ela é mantida, assim, apesar de estar numa rede descentralizada totalmente, ela é mantida muito bem, né, muito bem, sem, né, sem atender demanda adicional, não significa que tem demanda adicional, né, o Bitcoin não, não se importa com demanda, a oferta é constante, independente da demanda, não, ela não pode ser mudada, né, e, portanto, né, demanda e preço, estão, tá mais do, mais, é, conectado do que em qualquer indústria ou classe, aí, de bens, isso pode parecer, assim, um seco, né, mas vai ficar mais interessante quando você tenta entender o que os mineradores fazem com essas moedas que são emitidas, e qual o impacto, né, que essas moedas têm no mercado, alright, enfim, para um outro artigo aí, qual o impacto das moedas emitidas, né, no mercado de Bitcoin, será que eles são uma grande pressão de venda, né, os mineradores? Sim, mineração em 2021, vamos lá, quando eu escrevi esse artigo, né, dia 14 de 4 de 2021, mais de 89%, né, das 21 milhões de moedas já foram emitidas, no momento, 6,25 BTC são adicionados, né, ao estoque, a cada bloco, nessa data, o preço aumentou dramaticamente, em comparação, né, com o crescimento da hash rate, da rede, das máquinas, né, que estão minerando, isso significa que o preço está subindo mais rápido, que a dificuldade de mineração, e, portanto, né, o revenue, o lucro que os mineradores estão tendo, né, por unidade de hash power, está aumentando, o lucro em fiat, moeda fiduciária, na verdade, o lucro em satoshis, né, em Bitcoin, ele está caindo a cada, cada halving, aí, a cada 210 mil blocos, esse, né, o reward, a recompensa, está caindo, né, está caindo. Além disso, existe, agora a gente está tendo um shortage, não está tendo semicondutores, está tendo um problema aí, né, na cadeia de logística de semicondutores, está dificultando, né, que fabricantes de mineradores, consigam chips, né, para fazer os novos, para fazer novos ASICs, essa combinação de fatores, está fazendo, né, que até mesmo, ASICs de gerações anteriores, possam minerar Bitcoin, com lucro. Isso é ótimo, para todos os mineradores, incluindo robistas, né, e mineradores caseiros, que não podem, né, que não tem, né, custos de eletricidade, competitivos, então, pelo menos, conseguem, agora, minerar com máquinas velhas, né, e isso é bom, né, isso aí. Aí ele faz um pequeno, né, você fazer o pair, né, com o nosso, o firmware, BrainOS, BrainOS Plus, Firmware, você pode aumentar, aí, a sua Profitabail, o seu lucro, né, de ASICs antigos, como o Antminer S9, que hoje custa, por volta, aí, é um dos mineradores, antigos, acho que ainda tem mais disponíveis, aí, no mercado, antigo, antigo, ele deve ter, cinco anos, por aí, antigo, nessa, nessa indústria, que ele realmente, hoje em dia, é o minerador mais novo da Antminer, acho que, produz dez vezes, né, ele é dez vezes mais eficiente, pela mesma energia elétrica, ele, né, calcula muito mais hashes por segundo, né, mas, mesmo assim, se você instalar o firmware da BrainOS, eles têm, né, algumas otimizações, né, para melhorar o seu desempenho e eficiência, aí, né, para talvez elevar um pouco aí, quantos hashes você vai resolver por segundo, all right, oh yeah, isso aí, se você não sabe, aqui, ASIC, né, tem aqui esse site legal, CoinWars, eu gosto dele, Bitcoin Mining, você pode calcular, por exemplo, né, você vê aqui os preços das máquinas, né, você vê essa aqui, a Antminer S19, eu acabei de falar da S9, a S19 tem 140 terra hashes por segundo, com 3 mil watts, é muito eficiente, né, você vê, ou seja, eu não sei se ela funciona de fato, tem que ver, mas sim, digamos que ela funciona, como está dizendo aqui, tem uma variação, obviamente, né, mas é muito eficiente, isso aqui é bastante terra hashes, se você ver, 140 terra hashes, né, com esse consumo, o custo do Brasil, em média, isso aqui, são 60 centavos de real, por quilowatt hora, né, vamos dizer que o pool tem um 1% de maintenance, um pool de mineração, depois a gente pode, vai discutir sobre conceito de pool, mais adiante, né, mas enfim, é onde, para onde você manda, né, o seu hash rate para minerar, para você poder receber, né, uma fração pela mineração, mesmo sem ter minerado, de fato, eu sei, está complicado, mas deixa para lá, se eu calcular, né, o profit disso aqui, vai ser 15 dólares por dia, alright, ou seja, colocando em conta os custos, né, e tudo, eu, dá para ganhar 15 dólares por dia, claro, é uma máquina extremamente cara, vale 18 mil dólares, a máquina, hoje em dia, né, então, não é, ou seja, o retorno de investimento aqui, né, 15 dólares por dia, é, vai demorar, né, vai demorar para você recuperar aí o seu investimento, se você recuperar, né, ou seja, tem esse aspecto aí da mineração, se você não tem energia barata, né, vamos dizer que eu tenho energia muito barata, a um centavo por minuto, também, né, ou seja, com esse hash rate, né, eu não vou conseguir, é, 23, bom, é bastante, 23 dólares por dia, mais, outra vez, o preço da máquina, então, tem que levar em consideração, né, várias coisas, de repente, até se você tem energia muito barata, vale mais a pena você comprar várias máquinas, né, de 90 TeraHashes, com consumo mais alto, né, que vai ser mais interessante, né, vai, vai te oferecer aí, mais Bitcoin, o retorno de investimento, né, vai ser mais rápido, porque o custo de eletricidade é mais, é, é super baixo, então, você não tem quase custo de eletricidade, vale a pena usar máquinas menos eficientes, né, porque você vai conseguir elas no mercado por um preço muito mais razoável, né, como essa aqui, de 3 mil, né, enfim, tem até, deixa eu ver aqui, de 60, tal, você vê, eu sei se é, enfim, tem até de, tem de muito menos, né, você pode comprar por 300, chegar a comprar por 300 dólares, é, umas que, você juntando 10, né, mas você vai consumir muita energia, mas se o seu custo de energia for baixo, né, enfim, é legal, se você está interessado aí em ver, entra nesse site aqui, coinwars.com, vou deixar o link na descrição, claro, como sempre, é isso aí, Bitcoineros, espero que tenham curtido, nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau!